Olá alunos, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue seu caderno, seu lápis e vamos estudar. A aula de hoje será sobre polígonos regulares. Então, vem comigo. Olha aí. Opa, opa. Estamos cercados por todos os cantos de polígonos. Você já ouviu falar o que é um polígono? Opa. Olha aí. Você lembra o que é um polígono? Vamos ver aqui. Figura A, B, C e D. Quais dessas figuras são polígonos? Será que são todas? Então, vamos ver a definição. Um polígono é uma região do plano formado pela união de uma linha fechada ou linhas fechadas. Essas linhas fechadas nós chamamos de segmento de reta. E outra coisa, esses segmentos de retas não podem se cruzar. Ok? Então, por essa definição, observe. Segmentos de retas fechados e elas não podem se cruzar. Então, com base nisso, vamos ver. Será que a figura A é um polígono? Sim ou não? Já pensou? Observou a definição? Então, sim. Muito bem. Segmentos de retas. Lembrando que segmentos de retas são fragmentos de uma reta. Tem o início e tem o fim. Então, segmentos de retas fechados. Ok? Já a figura B tem segmentos, porém, nem todos os pontos ali têm uma curva. Como tem uma curva, então, não são todos segmentos de retas. Então, a figura B não é um polígono. Tudo bem aí? Figura C. Temos ali segmentos de retas fechados. Também não se cruzam. Então, a figura C é um polígono. E a figura D. Temos segmentos de retas. Mas, observe que há um cruzamento desse segmento de reta. Então, a figura D não é um polígono. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Vamos lá. Os polígonos podem ser convexos ou não convexos. Olha aqui a definição. Está vendo aqui duas figuras novamente. Figura A e figura B. Para um polígono ser convexo, o segmento de reta, as suas extremidades, todos os pontos têm que ficar dentro do polígono. Olha aí. Observe que esse segmento de reta vermelho, todos os pontos pertencentes a eles estão no interior do polígono da figura A. Agora, observe a figura B. Passei por outro segmento de reta. Porém, nem todos os pontos pertencentes a esse segmento de reta, eles passam pelo interior deste polígono da figura B. Alguns pontos estão no exterior, estão fora. Então, denominamos de convexo, quando todos os segmentos, todos os pontos estão dentro do polígono, no interior, e não convexo, quando apenas alguns pontos estão no interior do polígono. Ok? Vamos lá. Os polígonos podem ser divididos em regulares e irregulares. Os polígonos regulares, eles todos têm as medidas dos seus lados iguais e também todos os ângulos têm medidas iguais. Note aí que temos o triângulo, um triângulo equilátero, todos os lados de medidas iguais, então seus ângulos também são iguais. Aí todos vão medir 60 graus. Um quadrado, um quadrado tem todos os lados de medidas iguais, então seus ângulos também todos têm medidas iguais, que são iguais a 90 graus. Temos um pentágono, um pentágono regular, que significa que todos os lados têm as medidas iguais e, consequentemente, todos os ângulos. E, por último exemplo, um hexágono também regular. Ok? Todos os ângulos, medidas iguais, todas as medidas dos lados iguais. Vamos ver agora polígonos irregulares. Os polígonos irregulares, o primeiro triângulo tem três lados, só que a medida de seus lados são diferentes. Ok? Temos ali quadriláteros, ali. Temos os cinco lados, um pentágono, note que esse pentágono é irregular, diferentemente do outro exemplo. Hexágono, heptágono com sete lados e um octógono com oito lados. Ok? Os ângulos com medidas diferentes e lados de medidas diferentes. Aprenderam as duas definições. Vamos prosseguir. Vamos agora aprender a construir o polígono regular, utilizando compasso, régua, esquadro e transferidor. Vamos lá. Vamos construir um triângulo regular de cinco centímetros de lado. Vamos usar a régua e o compasso. Então, vamos seguir uma sequência de comandos. Ok? Chamamos essa sequência de fluxograma. Vamos seguir essas regras para não se perder. Então, o primeiro passo é traçar um segmento de cinco centímetros. Vamos lá. Pegue o lápis ou a caneta, traçou um segmento de cinco centímetros. Vamos colocar um ponto agora num ponto A e um ponto B. Note que a distância entre esses dois pontos são cinco centímetros. Tudo bem? Agora nós vamos pegar um compasso, a ponta seca e colocar no ponto A. Abrir esse compasso e colocar até o ponto B. Olha aí. Fizeram isso aí? Ponta seca no ponto A e a ponta com um lapisinho no ponto B. Agora vamos retirar. Traçamos. Agora temos um segmento de reta de cinco centímetros. Muito bem. Agora vamos pegar o quê? Pegar, marcamos, vamos pegar o compasso novamente com abertura de cinco centímetros e vamos traçar ali, lá em cima. Está vendo? Com a mesma abertura em cima. Semelhantemente dos dois lados. Então vai ter um ponto de intersecção ali. Esse ponto de intersecção nós vamos marcar e vamos colocar ponto C. Pronto. Já deu para notar agora que temos três pontos. E já aprendemos que na geometria, quando determinamos três pontos, já dá para traçar um triângulo. Vamos traçar agora o triângulo. Traçar agora ligando todos os pontos. Aí, ponto AC, o segmento AC e o segmento CB. Vamos tirar a régua. Olha aqui. E ficou agora o triângulo equilátero. Ok? Cujo, todas as medidas dos três lados têm cinco centímetros. Por isso que é um triângulo regular. Mas agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Vamos agora construir um hexágono regular, utilizando apenas o compasso. Ok? Compasso e régua. Primeiro, temos que traçar um ponto. Ponto, pega o compasso e traça e traça para fazer agora o círculo ou a circunferência. Tudo bem aí? Agora vamos retirar esse compasso com a mesma distância que é o raio. Nós vamos colocar em seis pontos. Tudo com o compasso. Notou? Quando colocarmos seis pontos, agora podemos ligar com a régua todos os pontos. Olha aí. Todos os pontos. Ligando com a régua, formamos perfeitamente o hexágono regular. E o que podemos notar de um hexágono regular? Quando traçamos as diagonais do hexágono regular, notamos o quê? Que vamos formar triângulos. Triângulos. Triângulos equiláteros. O que significa triângulo equilátero? Cuja medida dos lados também são iguais e as medidas do ângulo são iguais. Olha aí. Todas as medidas desses triângulos são de 60 graus. Ok? Agora o desafio matemático da aula de hoje é... Um octógono é um ringue utilizado nas lutas de MMA. As famosas artes marciais mistas. Então vocês vão construir um octógono regular em casa, utilizando apenas régua e compasso. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco a aula de hoje. Com certeza vamos nos ver nas próximas aulas. Então fique com Deus, fique na paz e até mais.